Caros colegas policiais civis, estou aqui em nome do presidente do Sindicato, o senhor José Maria Cachiminho, para informar a todos os senhores e senhoras que tão logo que tivemos acesso aos projetos de lei e ao projeto de emenda constitucional encaminhado pelo governador do estado para a Assembleia Legislativa, montamos um grupo de estudo entre os diretores e os advogados do nosso departamento jurídico para fazer uma análise minuciosa desse projeto, para daí então convocar todos os senhores e senhoras para uma Assembleia Geral, para um debate, para uma discussão, para a gente ver qual o rumo o sindicato vai tomar nesse projeto. Vamos fazer análise do que vai ser bom ou ruim para os policiais, bom ou ruim para a sociedade, bom ou ruim para a polícia civil. O que nós precisamos é estarmos unidos para a gente ver qual o caminho seguir. E aí